Remédio caseiro para cachorro vomitando sangue Olha só, eu sei que muita gente não tem condições de levar o cachorro no veterinário e por isso os fitoterápicos e as medicações caseiras vem tomando um lugar nos nossos corações até porque muitos tutores realmente não tem essa condição e não é por isso que a gente vai deixar o cachorrinho passar por esse tipo de situação e eu imagino que você tem um cachorro aí na sua casa que está passando por isso ele está vomitando sangue e você quer ajudar ele da melhor forma possível por isso eu trouxe aqui nesse vídeo as melhores medicações caseiras que podem ajudar o seu cachorro vomitando sangue e olha só, eu fiz uma pesquisa muito ampla fui atrás de muitas literaturas, muitos artigos científicos para trazer esse vídeo o mais resumido para você e a única coisa que eu peço para você é que você deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto se você ainda não for inscrito caso você não me conhece, eu me chamo Vitor Rodrigues sou médico veterinário e trago aqui na Pet Afeto de dois a três vídeos semanalmente ajudando você que é tutora ou tutora de cão e gato a prolongar a vida do seu amiguinho de estimação mas afinal, o que faz um cachorro vomitar sangue? pois bem, o vômito com sangue que aqui é mais conhecido como hematemese é sempre algo muito preocupante e antes de você medicá-lo é preciso que você entenda o que causa o vômito com sangue em cães o vômito mais escuro normalmente está associado a problemas no trato de gestório inferior ou seja, depois do estômago ou no estômago às vezes pode ser uma gastrite ou algum processo inflamatório ou até mesmo se o seu cachorro tomou um anti-inflamatório durante muito tempo também pode apresentar o vômito com sangue escuro então é importante você observar a coloração do vômito do seu cachorro até porque você precisa entender o contexto da situação você vai entender que existem alguns remédios para ajudar na gastrite ajudar nas úlceras gástricas e para isso você precisa ver se o sangue do seu cachorro está escuro por outro lado, o sangue mais claro ou coagulado pode ser um sangramento no esôfago uma situação comum que faz o cachorro ter esse vômito mais clarinho um sangue mais claro é justamente quadros de feridas na boca ou feridas no esôfago muitas das vezes essa ferida ainda não chegou no estômago por isso um aspecto mais claro e olha só, é importante que você tenha em mente que não são só esses os motivos que fazem o cachorro vomitar sangue existem situações como ingestão de objetos pontiagudos intoxicação até casos de envenenamento que pode fazer o cachorro vomitar sangue também lembrando que em casos de envenenamento o cachorro além de vomitar sangue o sangue pode sair também por outras partes do corpo como pelo nariz, por exemplo eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto onde eu detalho mais a fundo o que é o vômito com sangue o que pode causar essa situação eu vou deixar aqui no card e no link da descrição para você assistir depois mas fica comigo aqui porque até o final desse vídeo você vai entender as melhores medicações caseiras para ajudar o seu amiguinho mas depois vai lá no vídeo, assiste ele e você vai ver que vale muito a pena mas Vitor, afinal, o que eu devo fazer caso o meu cachorro esteja vomitando sangue? em qualquer caso, o ideal é levar o seu cachorro no veterinário por isso que eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível porém, eu sinto na obrigação de indicar sempre um veterinário você levar o seu cachorro no veterinário até porque eu não estou com o seu cachorrinho aqui eu não consigo avaliar ele avaliar os parâmetros dele para dizer para você exatamente qual medicação vai curar o seu cachorro mas eu posso dizer aqui que eu vou te indicar vai ajudar sim na recuperação do seu animalzinho muito embora um exame qualificado como um hemograma ou uma ultrassonografia vai ajudar muito mais com toda certeza ok, mas o que dá para um cachorro vomitando sangue? agora vamos entender exatamente o que você deve fazer para tratar esse cachorrinho aí o primeiro de tudo é o suporte cuide para que seu pet beba bastante água isso porque o vômito tende a desidratar o seu amiguinho podendo causar um desequilíbrio eletrolítico e até hipotensão e eu sei que você não quer isso porque a situação vai agravar bastante procure fornecer uma alimentação pastosa caso o apetite do seu cachorro não tenha sido prejudicado você poderá umedecer a ração dele ou, caso contrário, caso ele não queira comer você pode dar frango desfiado com arroz para ele que eu tenho certeza que vai ser muito mais atrativo ele provavelmente vai comer com mais facilidade mas olha só procure não temperar demais o frango nem o arroz esses excessos de condimento podem também prejudicar ainda mais o trato digestório do seu cachorro agora algumas medicações caseiras a calêndula possui algumas propriedades anti-inflamatórias que são muito utilizadas na cicatrização de lesões de úlceras gástricas lesões orais e gastrites para oferecer para o seu cachorro deve ser da seguinte maneira você vai comprar uma calêndula em pó diluir uma colher de chá em 60 ml de água e fornecer 20 ml na boca do seu cachorro 3 vezes ao dia isso vai ajudar bastante a curar úlceras gástricas lembrando que é por isso que você precisa entender a coloração do vômito do seu cachorro se estiver mais escuro possivelmente ele tenha alguma lesão ali sim então você pode usar a calêndula uma outra medicação que você pode usar é o hortelã o hortelã também possui uma propriedade anti-inflamatória e antibacteriana também previne também contra náuseas e espasmo gastrointestinal então ele vai diminuir um pouco o vômito do seu cachorro mas além do hortelã é importante que você também use a calêndula para ajudar na parte inflamatória do trato gastrointestinal do seu cachorro como que você vai fornecer o hortelã? a dosagem indicada é de 1 a 2 gotas de óleo de hortelã a cada 10 kg do seu cachorro diariamente misturada na comida ou na água por 7 dias consecutivos uma outra medicação é a linhaça a linhaça é usada na constipação, gastrite, diverticulite, enterite a linhaça deve ser sempre mantida refrigerada uma ventilação mínima para preservar os valores do óleo eu vou deixar aqui no link da descrição alguns links se eu encontrar na internet para você comprar se não, você consegue nessas casas de produto natural e adquirir esse tipo de produto como que você vai fornecer a linhaça para o seu animalzinho? a dosagem recomendada é de 1 quarto ou meia colher de chá duas a três vezes ao dia durante 7 dias e por fim, a última medicação caseira que eu quero recomendar aqui é a camomila a camomila tem ação antiespasmódica, antioxidante e antibactericida muito utilizada no tratamento de muitos tipos de inflamações gastrointestinais como que você vai fornecer a camomila para o seu cachorro? dilua 3 gramas de camomila em 150 ml de água forneça 2 ml por quilo na boca do seu cachorro ou seja, se o seu cachorro pesa 10 kg você vai dar 20 ml em um dia certo? e olha só, essa medicação você pode dar por tempo indeterminado vai de você afinal, ela é tão levinha, tão tranquila que ela não vai causar nenhum problema se você dar um pouco mais ou um pouco menos para o seu cachorro e falando nisso, você deve estar se perguntando olha Vitor, será que eu posso usar essas medicações caseiras sem medo? bom, para indicar esses remédios caseiros para o seu cachorro que está vomitando sangue eu realizei uma pesquisa muito ampla com vase em várias literaturas e a ideia é recomendar medicações caseiras que possam ajudar seu pet sem prejudicar a saúde dele então sim, você pode usar esses fitoterápicos sem medo não existem contra indicações para o uso dele mas é claro que o ideal mesmo seria você utilizar drogas recomendadas por um médico veterinário que já avaliou o seu cachorro afinal, você tratar o vômito com sangue não necessariamente vai tratar a doença que está causando esse sintoma e esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado eu espero que você tenha entendido as dicas que eu dei aqui e eu desejo muita melhora para o seu animalzinho de estimação lembrando que aqui na Pet Afeto eu posto vídeo toda semana e a única coisa que eu peço em troca é que você deixe seu like e se inscreva caso você não for inscrito eu te espero no próximo vídeo e até mais e aí Obrigado.